Você Não Sabe A vida em si no tempo traz o tom Pra nascer uma canção Com a fé do dia a dia encontro a solução Encontro a solução E quando bate a saudade eu vou pro mal Fecho os meus olhos e sinto você chegar Você chegar Piscicou, piscicou, piscicou Quero acordar de manhã do teu lado E aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado no teu ser aconchegado Ver você dormindo e sorrindo Tudo que eu quero pra mim Tudo que eu quero pra mim, quero eu Quero acordar de manhã do teu lado E aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado no teu ser aconchegado Ver você dormindo e sorrindo Tudo que eu quero pra mim, tudo que eu quero pra mim Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri milhares e milhares Antes de dormir Eu angustilei Os mais belos montes escalei Noites escuras, frios, chorei Ei 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 Pense com, pense com, pense com Quero acordar de manhã do teu lado E aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado No teu ser aconchegado Ver você dormindo e sorrindo Tudo que eu quero pra mim Tudo que eu quero pra mim, quero ver Quero acordar de manhã do teu lado E aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado No teu ser aconchegado Ver você dormindo e sorrindo Tudo que eu quero pra mim Tudo que eu quero pra mim